Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 18 Isso mesmo molecada, mais FIFA 18 aqui no canal E hoje vou trazer uma série muito legal que é mostrando o time da galera que está se destacando aí no cenário Mostrar alguns times de alguns pro players pra você aí do lado E se vocês gostam de ver qual time que cada pro player está jogando Não esqueça de deixar o seu like Batendo 3 mil likes nós vamos trazendo outros pro players e outros e outros Então senta o dedo nesse like porque batendo 3 mil likes nós temos mais vídeo E hoje eu vou trazer aqui o time do Vini molecada O Vini que hoje no Xbox é o melhor brasileiro classificado pro Mundial de FIFA Que vai acontecer o ano que vem nessa primeira seletiva Ele está indo muito bem e eu vou trazer o time de vocês Então se vocês querem outros pro players Deixe indique aqui nos comentários qual pro player, qual time você quer que eu traga De qual pro player Deixe aqui que eu vou ter o maior prazer em mostrar pra vocês Vamos lá, vamos entender qual time o Vini está usando no Foot Champions No gol ele está trazendo o grande DG, molecada No valor de 200 mil, uma cartinha que muitos consideram junto com o Courtois Um dos melhores goleiros do jogo Eu já acompanho o Vini há algum tempo, ele já teve o DG em forma Mas o que você vai perceber durante a montagem do elenco É que ele está diminuindo um pouco os valores dos jogadores da defesa E investindo mais do meio pra frente Observe aí no time Na lateral direita nós temos um super lateral Que já foi ponta direita Agora está jogando de lateral E vem indo muito bem Tem mais uma cartinha dele aí também em forma Muito boa Mas o Vini optou por essa normalzinha mesmo O grande Valencia E o time agora já está valendo 232 mil coins O primeiro zagueiro que aparece nessa lista É o grande Bailey, molecada O Bailey Como vocês preferirem Um baita zagueiro do Manchester United Vai completando ali Fechando o trio do Manchester United Composto por DG, Valencia e Bailey O time está em 264 mil nesse momento Começando o lado esquerdo aqui da nossa zaga Nós temos o grande, pra mim, o melhor zagueiro do mundo na atualidade O grande Sérgio Ramos Essa cartinha Joguei muito ano passado com ela Eu estava jogando os primeiros Foot Champions Mas eu tive que vender Pra dar uma reforçada no meu time Mais breve Ele vai voltar no meu time também 465 mil Nós já temos nesse super elenco Que o Vini montou Na esquerda Nós podíamos pôr Marcelo Podíamos pôr outros jogadores Mas o Vini optou pelo Jordi Alba Isso mesmo Muito veloz Muito rápida Essa cartinha Ele é um pouco pequenininho Aí perde um pouco na estatura Mas compensa muito na velocidade E o nosso time já bateu Meio milhão de coins 501 mil coins O primeiro jogador Que o grande Vini está colocando no time No meio de campo É o Kanté Eu já conversei com ele Ele vai buscar outras opções Mas até o momento Ele está com o Kantézão Ele vai querer colocar o Pogba ali Ele teve que colocar o Kanté Essa semana Porque faltou dinheiro Pra montar o time que ele queria Mas o Kantézão da Massa Está ali dando aquele suporte Dando aquela marcação firme Que só essa cartinha tem Quem já jogou com ela Sabe do que eu estou falando 663 mil Até agora Um belo time Com cartinhas muito legais Agora que o negócio Começa a ficar bom Porque vocês vão ver Cartas sensacionais Como eu falei pra vocês Agora a coisa começou a ficar séria O Vini adicionou Um Icon Um Legend O Vieira Mano Que cartinha espetacular E essa não é a melhor cartinha dele ainda Mas eu joguei muito Com essa cartinha no FIFA 17 É uma cartinha espetacular Molecada Que cartinha ótima pra se jogar Eu treino muito com o Vini Durante a semana E só eu sei a dificuldade Que é pra passar Por esse super jogador De meio de campo Claro Pra você brigar no topo Com os melhores jogadores do mundo Depois que você passa ali De ouro 1 De 25 vitórias No Fute Champions A coisa começa a ficar muito séria E se você não tiver Um jogador como esse As dificuldades vão ser Muito grandes Então tá aí O time agora foi pra 2 milhões 463 mil coins E ainda temos 4 jogadores Pra mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês As coisas estavam ficando Cada vez mais sérias Molecada Olha agora Essa cartinha do Gullet Overall 90 É difícil você encontrar Uma cartinha super completa Aí no Ultimate Team Mas Essa cartinha do Gullet É uma exceção Ela defende bem Ela cabeceia bem Ela chuta bem Ela tem boa velocidade Ele é alto Cara Praticamente completa Quando eu estou treinando Com o Vini E ele está com esses 2 jogadores em campo Parece que o time dele Tem 2 ou 3 jogadores a mais Porque esses jogadores Nossa Eles trabalham demais Pro time E ó A dificuldade pra enfrentar O Vini Com esses 2 jogadores No meio de campo É tremenda Então tá aí O grande Gullet Vieira E Cantê No meio de campo O time agora Foi pra 5 milhões 833 mil coins Na ponta esquerda Temos o grande Gareth Bale O Vini tentou o Messi Ali mas não gostou muito Voltou para o Bale O Bale Que eu também estou Com ele no meu time Mas eu acho que eu vou Ainda pegar o Messi Pra testar Porque eu gosto mais Do estilo do Messi O Messi é um pouco mais rápido Aqui no FIFA É o que eu procuro Eu não sei se eu vou sentir Muita diferença Mas o Bale e o Messi Eu vou no Messi E o grande Vini Tá optando pelo Bale Uma boa opção também O time agora está valendo 6 milhões 209 mil coins Do outro lado Não podia faltar Se você tem um super time Você precisa de um super jogador No ataque E ele É claro Cristiano Ronaldo Papai Cris Um mito Essa cartinha também É uma das cartinhas Mais completas do jogo Principalmente pra você Que quer jogar no ataque E ter movimentações E dá pra você Colocar ele como atacante Dá pra você Improvisar o Cristiano Ronaldo Em qualquer posição Do meio pra frente É incrível essa cartinha E agora o nosso time Está entre 7 milhões 950 mil coins Agora vem O bruxo A melhor cartinha Que o Vini testou Até agora Como eu vinha falando Pra vocês O nosso bruxo O nosso monstro Sagrado Tá ali O grande Ronaldinho Gaúcho 94 Cartinha de atacante Essa cartinha dele Tem um ritmo De 91 só Molecada Só corre em 91 Essa cartinha do Ronaldinho Muito boa Muito completa O Vini tentou jogar Com o Maradona ali Vendeu o Maradona Arranjou uma grana E conseguiu comprar O grande Ronaldinho Gaúcho Completando esse super elenco Um elenco Muito Mas muito forte O time foi pra agora Pra 11 milhões E 89 mil coins Molecada Esse é o time Que o Vini Conquistou aí Esse último fim de semana 39 vitórias Impressionante Sendo o melhor Brasileiro classificado Claro Comparando esse time Aqui perto do Rude Gorila E outros jogadores Da Europa O time do Vini É até fraco Porque o do Gorila Tem Cascão O Ronaldo Cascão Tem mano Pelé Tem tudo lá Mas Eu acho que mais Umas duas Três semanas De premiação Do Foot Champions Que nem foi a da semana passada O Vini também vai estar Com todos esses jogadores Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de indicar Aqui qual o próximo Pro Player Que vocês querem Que eu traga o time aqui Mostre pra vocês Quais jogadores Ele está usando Deixe aqui também O seu likezinho Pra gente bater 3 mil likes Batendo 3 mil likes Eu prometo pra vocês Que essa série Vem com tudo aqui no canal Então ajuda a gente aí Fortalece com aquele seu joinha Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E Fui moleque Tchau 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 Tchau